Ah, essa é fácil. Negativo com negativo dá positivo. Cuidado, nem sempre é assim. Eu sou o professor Silvio, seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de continuar, já aproveita e inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu like. Maravilha? Vamos lá. Então veja que aqui eu tenho dois cálculos envolvendo números negativos, ok? Vamos lá. O primeiro eu tenho que observar o que? Que eu tenho uma multiplicação. Veja que é menos dois vezes menos quatro. Então na multiplicação eu tenho uma regra. É aqui que tem que saber diferenciar. Na multiplicação e divisão tem uma regra específica, ok? Que é essa tabelinha aqui. Então vamos lá. Como ficaria multiplicando? 2 vezes 4 dá 8. Agora olha o sinal do 2. É negativo. E o sinal do 4 é negativo. Olhando lá pela regrinha, negativo com negativo dá positivo. Então eu vou ter um resultado aqui positivo. Então na multiplicação, negativo com negativo deu positivo. Olha nesse de baixo. Eu não tenho o sinal aqui mostrando que é uma conta de multiplicação e nem o sinal mostrando que é divisão. Ou seja, não entra essa regra aqui, ok? Então toma cuidado. Aqui eu tenho uma continha de subtração. Menos dois, menos quatro. Então quando eu tiver uma adição e subtração, eu não vou usar essa regra. Qual que é a dica? Então você vai pensar assim, o número que tiver com sinal de mais na frente, pensa que é um dinheiro que você tem. E aquele que tiver com o negativo na frente, ou seja, o sinalzinho de menos, você vai pensar que é uma dívida que você tem que pagar. Então olha aqui. Na frente desse dois eu tenho o negativo, o sinalzinho de menos. E na frente desse quatro também tem o menos. Ou seja, eu tenho uma dívida de dois reais e tenho uma dívida de quatro reais. Ou seja, eu só tenho o dívida. Então no total aqui eu estou devendo quanto? Estou devendo seis, ok? Tem que, olha aqui, o sinal desse é negativo e o sinal desse é negativo. Tem que no resultado eu acabei de falar que eu fiquei devendo seis. Ou seja, se eu fiquei devendo o sinal aqui na frente tem que ser negativo. Ou seja, menos dois com menos quatro é igual a menos seis. Veja que é diferente da multiplicação e divisão. Isso é um erro muito comum. A pessoa vê negativo com negativo, já coloca o sinal positivo. Então eu tenho essas duas diferenças aqui. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo e está aparecendo aqui também no card o link da minha vídeo aula só sobre regrinha de sinal. Eu faço mais exemplos lá explicando quando é multiplicação e divisão, explicando quando é adição e subtração. Então aproveita. Se você ainda tem dificuldade aqui nesse conteúdo que é essencial para outros conteúdos que a gente estuda na matemática, dá uma olhadinha nesse vídeo também. Beleza? Espero que tenham gostado, hein? E aí, gostou da aula? Então já aproveita, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu like. Maravilha? Deixe também seu comentário aí sobre o vídeo. Se gostou, se não gostou. Se tem algum exercício que gostaria de ver ele resolvido passo a passo aqui no canal. Algum conteúdo que você gostaria de ver eu explicando aqui também. É só deixar aí nos comentários. Maravilha, então pessoal. Então um grande abraço, bons estudos. Até a próxima.